É aquela hora para você passar aqui na Santa Emília Seminovos e dar uma conferida que tem muita oferta bacana te esperando e carros de primeiríssima qualidade. Para começar, vamos com essa aqui ó. É uma Tecrosco Fortuny 2023, apenas 15.000 km de 122.900 por 119.900. Toro. Toro 2.0 Turbo Ultra Diesel 2021, 144.900 por 139.900. Tem carro híbrido também? É isso aí, tem um Kia Stonic 1.0 SX híbrido de 114.900 por 107.900. E para fechar carro para você viajar? Matiguan 2.0 R-Line 2019 de 159.900 por 153.900. Anel Vieri Contor do Sul com a Fuse em Ribeirão Preto. Telefone Vascoini. 2132. 2132. Agora bem.